O sertão vai virar mar, é o mar virando lama Gosto amargo do Rio Doce, de Regência Mariana Mariana, Marina, Maria, Márcia, Mercedes, Marília Quantas famílias com sede, quantas panelas vazias Quantos pescadores sem redes e sem canoas Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas Quantas pessoas sem rumo, como canoas sem remos Ou pescadores sem linhas e sem anzóis Quantas pessoas sem sorte, quantas pessoas com fome Quantas pessoas sem nome, quantas pessoas sem voz Adriano, Diego, Pedro, Marcelo, José Aquele corpo é de quem? Aquele corpo quem é? É do Tião, é do Léo, é do João, é de quem? É mais um João ninguém, é mais um morto qualquer Morreu debaixo da lama, morreu debaixo do trem Ele era filho de alguém e tinha filho e mulher Isso ninguém quer saber, com isso ninguém se importa Parece que essas pessoas já nascem mortas E pra quem olha de longe, passando sempre por cima Parece que essas pessoas não tem valor São tão pequenas e fracas, deitando em camas e macas Sobrevivendo, sentindo tristeza e dor Quem nunca viu a sorte Pensa que ela não vem E enche a cacimba de mágoa E hoje me abraça forte Corta esse mau planto bem Transforma lágrima em água O sertão vai virar mar É o mar virando lama Gosto amargo do rio doce De regência mariana O sertão vai virar mar É o mar virando lama Gosto amargo do rio doce De regência mariana Quem olha assim lá do alto Ou na TV em segundos Às vezes vê todo mundo Mas não enxerga ninguém E não enxerga a nobreza De quem tem pouco, mas ama De quem defende o que ama E valoriza o que tem Antônio, Kátia, Rodrigo, Maurício, Flávio e Thaís Trabalham feito formigas Têm uma vida feliz Sabem o valor da amizade e da pureza Da natureza e da água Fonte da vida Conhecem os bichos e plantas E como o galo que canta levantam todos os dias Com energia e com a cabeça erguida Mas vem a lama e o descaso sem cerimônia Envenenando o futuro e o presente Como se faz desde sempre na Amazônia Nas nossas praias e rios impunemente Mas o veneno e o atraso Disfarçado de progresso Que apodrece a nossa fonte e a nossa foz Não nos faz tirar os olhos do horizonte Nem polui a esperança que nasce dentro de nós É quando há lágrima no rosto A gente enxuga e segue em frente Persistente como as tartarugas e as baleias E nessa lama nasce a flor Que a gente rega com o amor Que corre dentro do sangue Nas nossas veias Quem nunca viu a sorte Pensa que ela não vem E enche a cacimba de mágoa E hoje me abraça forte Corta esse mal planto bem Transforma a lagrinha em água O sertão vai virar O sertão vai virar mar É o mar virando lama Gosto amargo do rio doce De regência mariana O sertão vai virar mar É o mar virando lama Gosto amargo do rio doce De regência mariana O sertão vai virar mar O sertão vai virar mar É o mar virando lama Gosto amargo do rio doce De regência mariana Muita força, muita sorte É o mar virando lama Gosto amargo do rio doce De regência mariana O sertão vai virar mar É o mar virando lama Gosto amargo do rio